A divisão de um pedacinho de y por um pedacinho de x, mais conhecido como derivadas, é dada pelo limite de Δx tendendo a zero de... limite de Δx tendendo a zero de f de x mais Δx menos... f de x sobre Δx. Então você está vendo que isso aqui é um limite? É um limite, certo? Correto? Eu tenho que resolver esse limite. Então vamos lá. Vamos supor que o professor dá para você o seguinte, calcule a inclinação da função f de x igual a x². Descer um pouquinho, fica muito alto. Calcule a inclinação desta função. Calcule a derivada desta função. Calcule a taxa de variação desta função. Pela definição. Se ele falar para você pela definição, significa que você tem que usar essa fórmula. E agora nós vamos usar essa fórmula com aquilo ali. Na hora que você olha isso aqui a primeira vez, você fala que não tem sentido nenhum. Eu falo para o professor, mas você vai ver que tem total sentido. Olha só. Eu tenho que calcular aquilo ali. Limite de Δx tendendo a zero. Certo? Gui, se eu falo para você f de 1, o que você faz? Você não põe 1 na sua função? Se eu falo para você f de 2, você não põe 2 na sua função? Se eu falo para você f de 3, você não põe 3 na sua função? Põe. Só que agora ele está falando para você o quê? x mais Δx. Tá bom. Eu vou pôr, então, x mais Δx na minha função. Em todo lugar que tem x. x mais Δx ao quadrado. Vou repetir para você. f de 1, eu ponho 1 em todo lugar que tem x. f de 2, eu ponho 2 em todo lugar que tem x. f de x mais Δx, eu ponho x mais Δx em todo lugar que tem x. Olha lá. Olha lá o John Travolta falando assim. O que mudou? É letra. Dane-se. Dane-se. Ele quer f de x mais Δx. x mais Δx ao quadrado. Menos, por causa da fórmula, f de x. Quem é f de x? O próprio x ao quadrado, não é? f de x é igual a x ao quadrado. Ou você pode pensar, ah, eu ponho x em todo lugar que tem x. Se eu ponho x em todo lugar que tem x, vai ser a mesma coisa. Porque é x ao quadrado. sobre Δx. Bacana. Se eu resolver esse limite, eu calculo a inclinação dessa função. Se eu resolver esse limite, eu calculo a taxa de variação dessa função. Se eu resolver esse limite, eu calculo a derivada pela definição dessa função. Vamos resolver? Você estava aqui ontem comigo? Ou você estava vendo bataquinha frita? Está vendo bataquinha frita? Então, vem aqui para você resolver esse limite. Se eu substituir zero em todo lugar que tem x, olha o que vai acontecer. Olha só. Zero embaixo, já não existe. Zero em cima, x mais zero dá x. x ao quadrado menos x ao quadrado. Está indeterminado. Olá! Já começou indeterminado. Então, vamos resolver essa indeterminação. Se está tendendo a zero, quem causa o problema para mim? Ontem nós não resolvemos nenhum exercício assim, mas você vai ver que é mais simples do que imagina. Olha só. O que eu falei para você ontem? Eu tenho que ver quem causa o problema. Quem causa o problema? É a variável e o oposto desse número. Qual é a variável aqui? Δx. Qual o oposto de zero? Zero não tem o oposto. Porque se eu falar assim, Δx mais zero, quanto que vai dar? Δx. E se eu falar para você assim, Δx menos zero, quanto que vai dar? Δx também. Não faz diferença. Então, quem causa o problema para mim é... Δx. Sacou? Ou seja, eu tenho que fazer aparecer Δx em cima e Δx embaixo. Beleza? Correto? Deixa eu ver aqui. Ok, beleza. Não tem dúvida nenhuma. Está tudo certo. Tudo certo. Tem que fazer aparecer em cima e embaixo. Embaixo eu já tenho. Então, agora eu preciso fazer aparecer em cima. Para eu fazer aparecer em cima, a primeira coisa que eu vou fazer é expandir esse produto notável aqui. Então, vai ficar limite de Δx tendendo a zero. O primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. E, pelo amor de Deus, não multiplique esse x por esse x, que são coisas distintas. Uma coisa é o x. Outra coisa é Δx. É uma outra... Eu poderia chamar esse Δx de laranja, de w. É x vezes w. Não tem nada a ver com esse x aqui. Nada a ver. Menos... Primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. menos o x elevado ao quadrado sobre Δx. Esse x ao quadrado, eu posso cortar com esse. Vai sobrar limite de Δx tendendo a zero, de 2x Δx, mais Δx ao quadrado sobre Δx. se quem causa o problema para mim é Δx, e eu já tenho Δx embaixo, eu preciso fazer o Δx de cima, está multiplicando alguma coisa, né? Δx de cima multiplicando alguma coisa, dividido pelo Δx de baixo, aí eu corto um com o outro. ou seja, eu preciso colocar o Δx em evidência. Toda vez que estiver tendendo a zero, eu vou ter que fazer isso. Porque quem causa o problema para mim é o Δx. Eu tenho que pôr ele em evidência para poder cortar com o de baixo. Então, eu vou pôr ele em evidência, porque em cima, todo mundo tem Δx, olha só, dá para pôr em evidência, e sempre vai dar. Então, vai ficar como aqui? Vai ficar limite de Δx tendendo a zero, Δx em evidência, 2x vezes Δx, dividido por Δx, 2x vezes Δx, dividido por Δx, corta um com o outro, sobrou 2x. mais Δx ao quadrado, dividido por Δx, divisão de potência de mesma base, mantenho a base, isso aqui é tudo isso ao quadrado, se eu não confundir. Mantenho a base, subtraio os expoentes, 2 menos 1, 1, sobrou Δx, sobre Δx. Vou repassar, eu acho que eu estou acelerado. O professor me deu esse cara, falou para mim assim, calcule a inclinação desta função pela definição, calcule a derivada pela definição, calcule a taxa de variação dessa função pela definição, ainda não surgiu tabela, eu não te mostrei tabela de nada ainda, ainda não existe tabela no nosso mundo de derivados. Então o que a gente sabe? Sabe que para calcular a inclinação da função é essa fórmula aqui. A função é essa. Então a fórmula diz, limite de Δx tendo a 0, df de 1, se fosse 1, eu ia pôr 1 ali, se fosse f de 2, eu ia pôr 2, mas não é, é f de x mais Δx, eu pus x mais Δx, em todo lugar tem x. Então ficou x mais Δx ao quadrado, menos f de x. Quem é f de x? A própria função. Sobre Δx. Bacana. Quem causa o problema para mim? Δx mais 0, ou Δx menos 0. E isso é o próprio Δx. Ou seja, precisa aparecer Δx em cima, e Δx embaixo. Embaixo já tem. Para aparecer em cima, eu vou expandir isso aqui. O primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, menos x ao quadrado, sobre Δx. Corto esse com esse. Sobrou 2x Δx, mais Δx ao quadrado em cima, dividido por Δx. Eu tenho que ter Δx em evidência. por isso eu pus ele em evidência aqui, para poder cortar por debaixo. 2x vezes Δx, dividido por Δx, dá 2x. Δx ao quadrado, dividido por Δx, dá Δx. E agora, que está em evidência, esse cara, com esse eu posso cortar um com o outro. e aí me sobra limite de Δx tendendo a zero, de 2x mais Δx. Agora, que eu já resolvi essa indeterminação, eu substituo zero em todo lugar que tem Δx. Cuidado, hein? Não vai se atrapalhar por causa dos exercícios de limites. Quem que está tendendo a zero? Δx. Eu coloco zero em todo lugar que tem Δx. vai ficar quanto? Vai ficar quanto? 2x mais zero. Quanto que é 2x mais zero? 2x. Parabéns, você calculou a inclinação da função. A sua primeira derivada pela definição. A sua primeira inclinação da função. Professor, está muito difícil. Calma. Daqui a pouco vai vir a tabela, você não vai precisar de nada disso. Mas para eu te mostrar a tabela, eu tinha que mostrar isso aqui antes. Tinha que mostrar isso aqui antes. Tem que fazer sentido a tabela, senão não vai ter. Só não entendi o limite de x mais Δx ao quadrado. Aqui? Ué, não é essa fórmula aqui, ó. x mais f de x mais Δx? Essa é a fórmula. x mais Δx. Quando é a primeira aula, nossa, o pessoal não dá moral, né? Se eu falasse para você f de zero, você tinha que pôr zero em todo lugar que tem x. Se eu falo f de 1, você tem que pôr 1 em todo lugar que tem x. Se eu falo f de banana, você vai pôr banana em todo lugar que tem x. Então vai ficar banana ao quadrado. Só que não é banana, não é zero nenhum. Ele está falando f de x mais Δx. Então eu vou colocar x mais Δx em todo lugar que tem x. Então não é x ao quadrado aqui? Ao invés de ser x ao quadrado, é x mais Δx ao quadrado. É isso que foi feito. Duas vezes Δx foi porque adicional é Δx? Duas vezes Δx não tem. É 2x Δx. Vocês param. Vocês estão confundindo o produto notável? Para. Vocês não sabem o produto notável? Então vamos lá. Vamos lá no produto notável então primeiro. Primeira coisa. Quando eu tenho uma soma elevada ao quadrado. Como que eu faço? O primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Quem é o meu A aqui? O x. Quem é o meu B aqui? Δx. Então o que eu fiz? O primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Quem é o primeiro? x. Quem é o segundo? Δx. Mais o segundo ao quadrado. Quem é o segundo? Δx. Ao quadrado. E é tudo isso aqui. Não é x ao quadrado. Tudo isso aqui é o quadrado. Você não se confundir. Tudo delta x todo ao quadrado. Menos esse x ao quadrado. Agora eu corto um com o outro. Sobra só esse miolo. Aí eu coloco delta x em evidência. Corto um com o outro. E sobrou 2x mais delta x. Aí no final eu substituo o zero onde tem o delta x. De resolver a derivada pela definição você tem que saber a parte básica da matemática pra poder fazer essas coisinhas. E tem que saber o limite. Se você não assistiu a aula de limite ontem você já vai ficar perdido. Só que calma. Tem solução. Porque vai surgir uma tabela que vai tranquilizar a tua vida. Eu vou fazer mais uma assim e a gente vai partir com a tabela. Ok? Eu vou fazer mais uma. A tabela vai resolver a tua vida. Só que eu preciso te mostrar de onde vem. Para, mano. Você carrega um monte de folha aí com tabela e você não sabe o que é. Eu já dei aula pra cara. O cara chegar assim e falar assim é professor. Mas não é pra minha... Meu material. O cara falou assim pra mim. Na cara larga. O seu tá errado. Eu falei, sério? O que eu errei? Não, porque no meu material vamos supor que era V ali. Ele falou, no meu dá 2V. Eu falei, 2V? Que 2V? É, 2V tá aqui, ó. O professor forneceu uma lista que pra mim é 2V. Eu olhei. Eu falei, você entende o que tá aqui? Ele falou, não. Eu falei, então pra que você carrega? Você não entende o que tá aí? É só um papel na tua bolsa. Não serve pra nada. Só mudou a letra. O meu era X e o do cara era V. Ele não sabia. Então você para de carregar aquele monte de tabela que não serve pra nada pra você que você não tá entendendo. Ok? Eu vou mostrar pra você mais um exercício desses. A gente vai resolver mais um pela definição. Depois eu vou te dar a tabela e explicar o que aconteceu. E você não vai precisar mais saber disso aqui. Mas quem tava aqui ontem e quem é aluno do meu curso tem lá exercício resolvido. Passo a passo. Com o cara em tendência e cair na prova dele ele tem que saber fazer essa bagaça. Porque eu ensino pra ele. Ok? Do início ao fim. Passo a passo. Sem ter dúvida. E limites. Tem uns 300 exercícios de limites no meu curso lá. Ou o cara sai ninja ou ele sai ninja do meu curso em limites. Mas vamos lá. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Vamos pegar outra função. Só um detalhe importante. Essa função foi f de x igual x ao quadrado. A derivada. Eu posso representar assim. A derivada dela foi 2x. Olha que interessante. Olha o que aconteceu. Só grava. Daqui a pouco você vai ver. Esse 2. Caiu. Caiu 2. O x manteve. E diminuiu 1 no expoente. Era 2 no expoente. O expoente virou 1. Só pra você saber. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar disso. Daqui a pouquinho. Será que acontece isso com todo mundo? Será que sempre cai o número de cima? Vamos ver se sempre cai? E diminui 1 do expoente aqui? Diminuiu de 2 pra 1? Vamos ver. Vamos ver. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vou pegar outro exemplo. Calcule a derivada pela definição da função 3x ao quadrado. Inventei uma outra. 3x ao quadrado não vai ficar legal, né? Deixa, deixa. Deixa. 3x ao quadrado. Qual a fórmula da derivada pela definição? Limite de delta x tem menos a zero de f de x mais delta x menos f de x sobre delta x. Essa é a fórmula. Ô, professor, você é lindin, você sabe isso de cabeça? Lógico, eu já fiz um milhão de vezes, mas você acha que eu decorei isso a primeira vez? Não. Eu já dei essa aula centenas de vezes. Por isso que eu sei. Isso tá no meu sangue, filho. Você perguntar qualquer hora, qualquer dia, isso aqui daqui 10 anos eu não vou esquecer. Vai porque eu fiz um milhão de vezes. Você não vai decorar isso de cara. A não ser que você for um robô. Eu sou normal. Eu tive que tentar um monte de vezes, fazer um monte de vezes pra me decorar. Tá? Então não se preocupa com isso neste momento. Se for cobrado na tua prova e se o professor falar que você tem que saber de cabeça, vai lá e escreve, reescreve. 10 vezes até você guardar. Mas eu guardei porque eu já fiz centenas. Beleza? Então vamos lá. A função é essa aqui. Ele quer calcular a derivada pela definição. A fórmula é aquela. Limite de delta x tendendo a zero de f de x mais delta x. Isso aqui você tem que saber. Se fosse f de zero, eu punha zero em todo lugar que tem x. Se fosse f de 1, eu punha 1 em todo lugar que tem x. Mas é f de x mais delta x. Então eu vou colocar x mais delta x em todo lugar que tem x. Olha lá. O que é x aqui? O x mais delta x. Certo? Menos f de x. Quem que é f de x? f de x é 3x ao quadrado sobre delta x. Se eu resolver isso aqui, eu vou estar encontrando a inclinação da minha função. Vou estar encontrando a taxa de variação dessa função. Ok? Pela definição. Então vamos lá. Vamos resolver então. Como que fica isso? Primeiro, quem causa o problema para mim? É o próprio delta x. se você for ver, você vai colocar aqui, ó, 0. Vai dar 0 sobre 0, tá? Vai dar 0 sobre 0. Quem causa o problema é o próprio delta x. Tem delta x embaixo? Tem. Eu preciso fazer aparecer delta x em cima. Então vamos fazer aparecer. Isso aqui vai ficar limite de delta x tendendo a 0 de 3 vezes produto notável. Primeiro, em parênteses aqui, primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. É essa parte aqui. Menos 3x ao quadrado sobre delta x. eu falei para você que esse assunto era meio indigesto. Logo no começo. Um abraço, Adilson. Um abraço para todos aí do Maranhão. Por que ele é indigesto? Porque ele é trabalhoso. Principalmente no começo para você entender, mas depois você vê que não tem segredo, não tem nada de mais. tem algum curso voltado especificamente para fisico-química? Sou de licenciatura e química e garanto que todos os meus colegas gostariam de saber algo sobre. Dimitri, no momento nós não temos. Eu vou falar da Universidade de Real para vocês daqui a pouco, vou falar tudo que tem na Universidade de Real, qual que é o propósito dele, inclusive no futuro vai ter curso de química, mas neste momento não tem. E eu vou te falar daqui a pouco, tudo da Universidade de Real. Então vamos lá, vou distribuir esse 3 aqui. Limite de Δx tendo a 0, 3 vezes x² e 3x². 3 vezes 2, então é 6x vezes Δx, mais Δx², menos 3x², sobre Δx. 2x², perceba o que? Dá para eliminar esse com esse. Vai ficar limite. Δx tendendo a 0. de 6xΔx, de 6xΔx, mais Δx², sobre Δx. Sempre vai acontecer isso que eu vou te falar, sempre você vai conseguir colocar o Δx em cima em evidência, toda vez que for polinômio. É a única forma de você cortar com Δx de baixo, então vamos pôr em evidência. limite de Δx tendendo a 0. Coloca o Δx em evidência. 6x vezes Δx, dividido por Δx, vai dar 6x. Δx², dividido por Δx, vai dar Δx. Tudo isso sobre Δx. Corto um com o outro. Vou ter que apagar a fórmula aqui, senão não vai ter espaço. Vai sobrar limite de Δx tendendo a 0, de 6x, mais Δx. Substitulo 0, em todo lugar tem x, sobrou 6x. Parabéns. seu segundo limite resolvido. Vamos ver se aconteceu aquilo que eu falei pra você aquela hora. Se tombar esse 2, 2 vezes 3, 6, e tirar um dispoente, sobra x. Nossa, que coincidência. ficou faltando multiplicar por 3 o Δx. Ah, aqui faltou, né? Desculpa, faltou 3 aqui, 3 aqui, aí faltou aqui, perdão, 3 aqui, 3 vezes Δx. 3 vezes 0. Vai dar 0 e sobra o 6x. Chega no mesmo resultado. Calma. Isso aqui é trabalhoso. Nem todas as faculdades abordam. Eu estou explicando pra você porque o que vai vir de agora em diante tem que fazer sentido. Como funciona o cálculo? Como que funciona a derivada? O camarada fez aquele gráficozinho lá que eu mostrei de ser pra calcular a inclinação da função. Aí ele não tinha nada pra fazer. Tava sem Wi-Fi. A conta do WhatsApp dele foi bloqueada. Foi bloqueada o WhatsApp dele. Não tinha ninguém pra conversar. E aí ele fez o seguinte. Ele falou, eu vou começar a colocar todas as funções nessa fórmula. Naquela fórmula que a gente tava aqui. Todas. Vou colocar x elevado a um número. Vou colocar seno de x, cosseno de x, e elevado a x, tangente de x e ver o que acontece. E aí ele criou uma tabela. Então a tabela que eu vou mostrar pra você não surge do nada. Ela surge daquela fórmula. O cara enfiou uma função lá e viu o que acontecia. enfiou outra função lá e viu o que acontecia. Eu não enfiei 3x ao quadrado aqui? Não vi que deu isso? Foi isso que o cara fez. Só que ele tinha tempo pra caramba. Ficou fazendo com um monte. E facilitou a tua vida. Criando uma tabela. Que a gente chama de tabela de derivadas. Tira o seu print aí que eu vou ter que apagar pra escrever a tabela aqui do lado. Eu vou começar a escrever aqui. como você escreveu. Tabela de derivadas. O que que o cara fez? Ele colocou lá olha função f de x igual a x ao quadrado. Enfiou naquela fórmula qual foi a derivada x ao quadrado não x elevado a um número. Um número genérico. Que número meu senhor? 1 2 Qualquer número. Ele descobriu que acontecia o que? O número caía o x mantinha e subtraía o número. Olha só. O 2 caiu 2 vezes 3 6 o x manteve e substituiu 1 do 2 2 menos 1 Ele pegou e enfiou naquela fórmula a função seno de x e descobriu que a derivada dava cosseno de x Ele enfiou naquela fórmula a função cosseno de x e descobriu que a derivada dava menos seno de x Ele enfiou naquela fórmula a função e elevada a x e descobriu que a derivada dava dava o próprio e elevado a x E ele foi montando a tabela pra você não ter que ficar o tempo todo fazendo isso aqui porque isso aqui é um tormento né? É um tormento não é? Não dá trabalho? É cansativo? É cansativo? Certo? Por isso que ele criou isso aqui Ele criou ele colocou lá na tabela LN de x e descobriu que a derivada é 1 sobre x Ele enfiou na tabela uma constante O que é uma constante? Uma coisa que não tem x 3 5 10 9 menos 15 e descobriu que a derivada é 0 E aí ele montou a tabela de derivada dele E a tabela de derivada dele é bem melhor que aquela que você carregou até ontem porque a dele faz sentido veio de algum lugar a sua não você não sabia nem de onde vinha mas agora você sabe parabéns